Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Talks aqui na Unique TV comigo, Paulo Cordeiro. Recebo no programa de hoje a vereadora Mariane Matos. Ela vai falar um pouco sobre o seu mandato e também sobre a sua carreira na Guarda Municipal de Florianópolis e sua formação acadêmica na UDESC. Então não sai daí, o programa está especial, especial de final de ano para você que acompanha aqui a programação da Unique TV Brasil. Como eu havia dito para vocês, a minha convidada de hoje é muito especial. A meu lado, à minha frente, a vereadora Mariane Matos, a qual eu tenho uma honra de trazer sempre para a gente conversar aqui na TV, aqui na Unique, na época da Urban TV, durante a pandemia, mas enfim. Mariane, primeiramente, muito obrigado por aceitar mais uma vez esse convite, esse humilde convite para estar presente aqui agora, num espaço diferente que nós criamos aqui na Unique TV. Eu que agradeço, Paulo, a ti e a toda a equipe da Unique TV. A gente já vem aí de um longo tempo, que tu sempre abre o espaço nos teus canais para a gente poder conversar, contar um pouquinho da história e se conectar mais com as pessoas. Então, admiro muito a tua forma de trabalhar também, sou fã. Então, para mim, é sempre um prazer poder receber o teu convite, né? Porque eu sempre vou aceitar. É, nem sempre a vereadora consegue, porque tem todas as funções na Câmara, não é simplesmente ser uma vereadora. Na realidade, a gente sabe muito bem que o trabalho do vereador é muito... Intenso. Intenso. Não é simplesmente, ah, vem e amanhã está... Não, a gente tem a consciência de que eu trabalho muito... Muitas reuniões, a fiscalização na rua, tem as sessões, daí agora a gente tem, foi aberto o Conselho de Ética, então tem reuniões extras que a gente não é dono da agenda. Então, às vezes eu marco alguma coisa e vem uma pauta da Câmara dizendo, ó, amanhã vai ter reunião e eu sou membro daquela comissão, eu sou obrigada a ir. Então, às vezes acontece esse perrenguezinho, mas nada que a gente não adapte também. O pessoal que está em casa, que está assistindo a nossa audiência, ela é nacional, a Unique está em dez plataformas, então tem muita gente que ainda... Como é audiência rotativa, então vamos apresentar quem é Mariane Matos, Manezinha, nasceu aonde, e como é que começou essa tua veia de comunicação, porque você trabalha com a comunicação também, mas principalmente se tornar uma política. Bom, primeiro, nasci na Carlos Correia, né, sou filha da Belar e da Terezinha, tenho cinco filhos, eu sou a do meio, e eu sempre fui voltada, assim, para as artes. Eu tenho uma foto minha pequena, Paula, com um radinho de pilha que eu ganhei do meu vô. E eu lembro que eu olhava aquele radinho e dizia assim, eu quero ser essa voz que está lá dentro. Eu já tinha esse... Como é que esses caras estão falando aqui dentro desse aparelho? E aí, eu sempre fui voltada mais para as artes, na adolescência gostava de estudar a história da arte, e no vestibular eu prestei para a educação artística, habilitação em desenho, na UDESC. Aí passei, e ali eu comecei a entender mais esse universo da arte, enfim, e veio uma... Aí eu trabalhei de estagiário, uma época, numa fábrica de móveis, fazendo móveis, projetando, né, porque a gente tem muita aula de desenho técnico, Fazia desenho e... Fazia desenho na prancheta ali mesmo, e para os móveis projetados, né. E aí depois, uma professora minha veio me convidar, que ia abrir a Rádio UDESC, e eles estavam buscando bolsistas. Na época do Gianuca? Antes do Gianuca. Ele entrou nessa época também. Aí eu sei que fui eu, mais uns três estagiários, e o Gianuca foi contratado para... Como coordenador, né. Como coordenador. Na época ainda foi com o professor Mário Moraes, acho que ele que estava coordenando. Se é nessa época do Gianuca, eu lembro de Tinaldesc. Eu morava em Itacurubi. Você foi a primeira locutora. Eu morava em Itacurubi, eu ia sempre lá, porque já tinha o Portal da Ilha, né, evidentemente, eu trabalhava na TV Capital, foi em 2001, se não me engano, em 2002, e eu ia direto ali no Gianuca. O Gianuca entrou para treinar esses estagiários para serem os locutores da rádio. Até a filha dele trabalhou comigo. Ela era cantora, ela chegou a fazer participação no Primaverão dos Dentes, se não me engano. E ela fazia repórter, a gente tinha um site de entretenimento, ela era bem doidinha, gente fina, gente fina. E a gente ia nas baladas. Foi aí que eu conheci o Gianuca, através do Gianuca. Então, aí ali eu me encantei com o mundo de rádio. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu fui para Porto Alegre fazer o curso de radialista para ter o registro na carteira de trabalho, né? Ah, então está lá no DRD, radialista. Eu sou radialista. Daí depois me formei e nisso veio também a possibilidade, convite para trabalhar na TV Cultura, entendeu? Eu comecei a trabalhar... TV Cultura, aquela mesma da UFSC, né? Da UFSC e UDESC, né? Que as duas universidades pegam. Então, tinha ali alguns programas da aula de educação à distância da UDESC, que eles pediam para eu fazer também a apresentação, a mediação. Aí comecei a trabalhar como mestre de cerimônias. E aí me formei. Quando eu me formei, eu quis fazer o concurso para a Rádio UDESC, que abriu, e não passei. Aí, para mim, foi a maior tristeza. Porque antes disso, eu fui morar em Portugal um ano, casei, fui morar em Portugal. E lá eu fiz uma especialização em rádio, TV e cinema. Olha! Daí voltei... Em Portugal? Em Portugal. Muito legal, assim. Manso. Daí, quando eu voltei, eu lembro que estava abrindo o concurso para a rádio, e era o meu sonho, né? Nossa, vou ser efetivada na Rádio UDESC. E eu fico muito nervosa para fazer prova. Aí, fiz a prova toda errada, né? Porque fiz correndo, saí correndo, coração a milhão. E aí, não passei. Aí, eu falando para o Estevam, meu marido sempre me apoia em tudo, né? E eu disse, não, eu tenho que aprender a fazer prova. Não posso ficar assim, não posso. Vou fazer tudo o que é concurso. Estevam é professor, né? O Estevam é professor. E eu disse, vou fazer tudo o que é concurso que aparecer para eu treinar a fazer prova e não ficar nervosa. Aí, o primeiro concurso que aparece é guarda municipal. Primeira turma. Aí, eu olhava... Primeira turma. Eu tenho um edital guardado, é um manequim de loja com aquela... Primeiro uniforme da guarda, assim, com o bibico. Deu o olho e disse, meu Deus, Estevam, será que é isso aqui, né? Não existe. Aí, o Estevam, assim, olha, Mari, se tu fizer, tu vai fazer parte da história de algo que está começando na cidade. Tu pode gostar e tu pode não gostar. Se passar, vê o que vai ser. Se não passar, vai tentando outra coisa. Deu, peguei, fiz e passei. Fui bem tranquila. Fiquei até o final da prova. Reli tudo. Daí, fiz a prova como a gente deve fazer, né? E aí, ainda brincava, assim, se eu passar, eu vou ter que correr, né? Porque tinha prova física. E assim, só falta. E aí, passei. O famoso TAF. Aí, fui, passei no TAF, passei no psicológico. E aí, comecei a formação na Academia da Polícia Militar. Ali na Trindade? Na Trindade. A primeira Duma se formou com a Polícia Militar, depois mudou a legislação federal. Passou para a Polícia Federal, né? Só pode com o Civil, não pode mais com o Militar. Então, Polícia Civil, PMF. A gente já teve aula com todos eles, assim. Então, aí eu fiz o curso, comecei a me encantar e fui levar tudo o que eu aprendi na faculdade para o setor de educação da guarda. A gente já criou um setor de educação, eu e outras colegas que eram formadas em pedagogia, eu em artes. Daí, a gente formou o setor de educação. Ali, comecei a trabalhar com teatro de fantoche com crianças, falando sobre cidadania, educação no trânsito, tudo isso. E comecei a me encantar com o serviço público em si, né? Com essa questão da guarda municipal, da segurança pública. E aí eu comecei a perceber que a política interfere muito no serviço público. Com certeza. E comecei a me envolver também com campanhas de amigos, fazendo campanha, mas sempre para os outros, né? E aí chegou um momento, depois, me afastei um pouco para ter minha filha, tive meu momento maternal. É isso que eu ia perguntar agora. Além de, nessa função pública, tu, além de ser agente pública, guarda municipal, tu ainda é mãe e esposa do nosso querido Estevam. Como é que você consegue conciliar isso? Ah, a nossa família, ela é muito equilibrada, né? Tem suas doidices, como toda família. Mas eu e o Estevam, a gente é muito parceiro um do outro, assim. Primeiro, é um relacionamento muito maduro, que não tem ciúme. Porque, às vezes, eu vejo colegas minhas, assim, que o marido tem ciúme. Ah, porque vai ficar até tarde numa reunião. Ah, porque vai sair, não sei o que. Ah, porque final de semana tu vai trabalhar. Na política e na guarda municipal, quando eu tinha, não tem isso. Tanto que, quando eu e o Estevam, a gente decidiu que... Eu decidi, né, que ele foi por mim, que eu queria ser mãe. Estava na hora assim, poxa, eu quero ter uma filha, né? Eu já estava com 28 anos. E aí ele topou e disse, assim, ah, mas a gente fez um trato, eu quero parar de trabalhar. Como serviço público, eu posso pedir licença sem vencimento. Eu não recebo, mas fica parado lá, depois eu volto. Daí ele topou. Tu já era a guarda municipal. Já era a guarda municipal. Daí eu fui, aí engravidei, me afastei. Fiquei dois anos e quatro meses fora. Peguei as licenças, peguei mais um tempo de licença sem vencimento. E quando eu retornei, eu fui convidada para ser subcomandante da guarda. Foi quando eu te conheci, inclusive, no carnaval. Isso. Na Passeira Nego Querida. E aí eu consegui trabalhar. E eu comecei a ver assim, que assumindo um cargo de liderança, um subcomando, eu já poderia fazer mais coisas do que como guarda. Foi em... quem era o prefeito na época? Era o Dário. Era o Dário? Na última do Dário, né? Não, foi na primeira. Foi na primeira? Foi na primeira do Dário. Aí depois eu fui para... Foi no meio ali, foi antes da primeira campanha. Eu voltei de licença, fiquei, a gente fez a campanha do Dário, né? Aí foi. E eu fiquei de subcomandante. Agora tu me deixou na dúvida, mas eu acho que foi ali na... Acho que acabou sendo na última, porque depois foi o César, né? Sim, depois foi o César. Isso. Aí fiz o... Continuei coordenando o setor de educação e comecei a trabalhar com formação, capacitação, tanto dos guardas como da comunidade. E aí foi uma experiência muito bacana. Depois, pode cantar. Aí você pergunta... É isso que você falou, o negócio da... O fato de você ter sido subcomandante, mas antes disso, como é que você virou a chave de uma educadora artística, comunicadora, para virar uma agente pública de segurança? A gente não vira chave, porque tudo que a gente... No meu caso, né? Eu percebi assim, que tudo que eu aprendi na educação artística, eu poderia usar na educação da guarda municipal. Então, o fato de criar um teatro de fantoche, de trabalhar com arte e educação, com temas voltados à segurança pública, segurança das crianças, segurança do trânsito, tudo que eu aprendi na faculdade eu consegui usar na guarda municipal. Tu conseguiu aplicar todos esses ensinamentos? Consegui aplicar. Aí a mesma coisa, a comunicação, né? O fato de ter desenvoltura para falar, para discorrer sobre um tema que seria segurança pública ou para as crianças, isso me facilitou também. Tanto que teve um período ali, antes de eu ser guarda municipal, que daí foi no primeiro ano do Dário Berger, eu fui chamada para ser a cerimonial do gabinete do prefeito, eu e a Luciana Conza. A Luciana estava na comunicação, eu fui chamada para o cerimonial. E aí eu convidei ela para vir também para o cerimonial, porque eu estava sozinha. Ela ficou muito tempo, né? Ela ficou bastante tempo. Daí, nesse período, depois eu engravidei, saí, ela continuou, depois ela engravidou, aí entrou a Fernanda, que está até hoje. Então, ali a gente começou aquele setor de cerimonial. Eu quero mandar um beijão para a Luciana, faz tempo que eu não beijão. Ela é maravilhosa. Ela e o Nicolas são um casal fantástico. Ela é incrível. Minha irmã, assim, de vida. Então, eu tenho a foto do casamento dela com a Sofia com meses, assim. Nossa. Então, é muito legal. E aí, então, tudo que eu aprendi de comunicação, de artes, eu aplico até hoje, até hoje na Câmara como vereadora, quer dizer, a gente nunca perde um conhecimento, ele nunca foi desperdiçado, é o que eu falo para as pessoas quando eu dou palestra, nunca ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça e dizer, me passa tudo o que tu aprendeu até hoje. Então, essa é a maior riqueza que a gente pode adquirir, o maior bem que a gente pode ter e deixar para um filho, para as pessoas que estão à nossa volta. Uma pergunta que me surgiu, aliás, eu queria mandar um grande abraço para o Edu, teu assessor, que fez todo esse meandro. Ah, agenda dá? Pode, pode. Acho que três vezes a gente tentou marcar e a agenda não estava pegando. Depois eu fiquei doente. Aí eu fui para São Paulo, mas enfim. Aí depois eu fiquei na fila, no trânsito, não vou conseguir chegar. Mas ainda bem que tu não veio, porque estava complicado mesmo. Tinha um monte de acidente, Floripa sendo Floripa, não só Floripa, mas São José Palhoça. A grande Floripa. Isso aqui está um caos e você como guarda municipal, a gente da guarda, sabe muito bem o que é o trânsito caótico, que se torna inclusive agora na alta temporada. A tendência é piorar, né? Sempre piorar. É muito caro. Em relação a isso, quais os fatos inusitados assim? De você virar guarda, não como comandante, mas como guarda operacional, na rua? Ah, e na rua? Vários. Teve um que foi muito... Já fez parto? Não, nunca fiz parto. Meu Deus, não sei. Já pensou? Que nervoso. Não tem casos de parto que aparecem. Na hora, é isso aí, a gente faz os cursos, todo ano tem curso, né? Que tu tem que, passa lá por aquele treinamento todo e assim, gente, mas se for na real, né? A mulher está ali, eu já levei uma mulher para a maternidade em prioridade, mas não chegou a dar a luz. Eu lembro que era bem cedo e o marido dela parou o carro, queria saber onde é que era a maternidade. Deu assim, ah, me segue. No mínimo ele estava desesperado, né? Estava desesperado. Deu assim, ah, me segue que eu levo. Eu botei ali a sirene e a gente foi levá-la até a maternidade, depois fui lá visitar o bebê e tudo bem, bem legal, até arrepia. Teve uma situação que eu estava fazendo aquela, que a gente chama Operação 01, que é o furo-fila da ponte, da fila da ponte. A gente fica com a viatura ali na saída da ponte, na alça ali do Lago das Bandeiras, para quem está pegando a minha expressa. Naquele miolo ali, né? Aí estava eu e o Andrei, o Andrei hoje é comandante da guarda. Um abraço para o Andrei, o Andrei é bem, gente boa, bacana. O Andrei é um querido. Aí estava eu e ele ali e eu sou muito certinha. Eu não gosto que a pessoa fure-fila. Eu fazia todo mundo dar a volta. Fazia muito isso lá no elevado do SIC, se eu não me engano. Também. Aí eu fazia ideia e daqui a pouco veio um caminhão gigante e vem furando fila. E eu assim, eu não vou deixar esse cara passar, não é porque ele é grandão que ele vai passar. E eu fiquei, cruzei meus braços, fiquei ali com a pito, né? Andando dar a volta. E ele não. E ele veio, veio, veio e parou na minha frente. Aí eu fui para o lado dele e falei assim, documento, habilitação, assim, boa tarde, né? Eu sempre fui muito educada, mas muito séria. E daí ele, eu não vou te dar documento, porque eu não tenho que dar documento para a guarda. Porque não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei para a cara dele e deixei o meu Andrei. Ô, Andrei, ele não quer mostrar o documento para mim, quem sabe ele mostre para ti, né? Homem com homem, talvez. Aí o Andrei veio, o senhor, documento. Eu não vou dar documento, porque não sei o que, eu vou passar. Aí a gente ficou na frente do caminhão dele e disse, é que o senhor não vai passar? Aí eu fiquei na frente, ele vai ter que me matar para passar, né? E ele ligou o carro. Ele ligou o caminhão. O senhor na cabeceira da ponte? É, bem na alça ali para pegar a ponte. Ali na frente da guarita da polícia rodoviária? Não, não. Quem está pegando a beira-mar para ir para a BR, para vir para São José, tem que fazer aquela alça que sai do remo ali, do clube do remo. Sim, sim, sim. Aí o Andrei olhou e o cara começou a fazer barulho de acelerar, né? Ele pegou a arma, sacou, não sei se está me ameaçando de morte, eu também vou defender a gente aqui, ele não vai passar aqui. Olha só. E aí ele olhou, aí ele parou, desligou o carro, veio com a chave do caminhão, jogou a chave no nosso pé e disse assim, pegue isso aí, pegue esse caminhão para vocês. E saiu andando, saiu andando louco. Aí o Andrei, a gente ficou assim, curiosidade de onde que ele era, qual era a placa. Eu não lembro, nossa, faz muito tempo. Meu Deus. Aí eu fiquei olhando para o Andrei e a gente começou a rir assim, gente, que loucura, o cara deve estar muito estressado. Tá, e o caminhão ficou ali? O caminhão ficou ali, com a chave com a gente. Daí, daqui a pouco, deu uma meia horinha e ele voltou. Não tinha carga-viva, não, né? Não. Aí ele voltou pedindo desculpa. Bom, eu tive um dia difícil, vocês me desculpem. Eu não queria... E o Andrei fazendo todas as autuações, né? De desrespeito, desacato à autoridade, de um requeito dele, porque... Vocês têm razão, vocês têm razão. Eu quero pedir desculpa. No final ele ficou amigo, convidou o Andrei para tomar um café. Poxa. Mas são assim, são causos, né? Então é muito... Desacato à autoridade tem bastante, né? Tem. Por isso que eu sou a favor de fiscalização eletrônica. Que Florianópolis ainda não tem, para mim é uma vergonha. Essa fiscalização eletrônica se dá como? Ela pode se dar em todos os níveis, né? A gente pode ter o radar, que eu sou a favor do radar para controle de... Para quem for ao sinal vermelho e faixa de pedestre. Tinha antigamente? Tinha. Aí teve aquele esquema todo da ABD Rapino, o pessoal foi preso. Nunca mais colocaram radar em Florianópolis em função disso. Minha opinião, né? É só colocar quem não rouba para cuidar do contrato. Mas o radar salva a vida. Botar barra para os galinheiros não rola, né? É, o radar salva a vida. Eu acho que agora eles já estão fazendo uma pesquisa, algo assim, para ver se retorna. Porque está absurdo. Florianópolis, todo mundo furando o sinal. Eu, em 2001, eu tive a oportunidade de trabalhar no IPUF. E na época, tinha um acordo com a polícia militar, tipo um convênio. E eu fui contratado, era programador ainda, quer dizer, uma vez programador, sempre programador, né? E eu desenvolvi um sistema para fazer a leitura das imagens do fotossensor. Tinha instalado dois fotossensores em Florianópolis. Um na Mauro Ramos, eu acho que outro na Rio Branco. Na esquina da Rio Branco, Cosmar Cunha. E tinha um na Mauro Ramos. E são os dois fotossensores. Aliás, os totens estavam há tão tempo atrás, estavam lá ainda. Que eram de dois lados. Faz tempo em 2001, acho que os totens estavam há um tempo atrás ali. Que aparecia um fotossensor, aquelas câmeras, né? Então, passava, ele dava o flash e pegava o batismo. Era uma caixinha, né? Era uma caixinha. E a foto era preta e branca. Então, eu tinha que fazer a leitura daquela imagem e cadastrar no sistema para depois gerar a multa. Nossa! E eu fiz isso. Foi um embrião do que... Depois foi radar, hoje tem a câmera ACR, que ela já faz a leitura do automático. Na época, a gente usava câmeras da Axis. Até eu que tinha feito a requisição de compra, né? Fez um monte de teste. Mas foi tipo um embrião, em 2001. Depois, evidentemente, que todo esse aparato, e depois parou. Ficou aquele negócio, ah, os pardais, os pardais. Teve até um deputado, na época, lá. Eu acho que eu lembro. Que era contos pardais, contos pardais em Florianópolis. É, o que eu penso assim, a pessoa que é contra, diz que é a indústria da multa, que só recebe multa quem comete infração. Evidado, evidentemente. E não comete infração que não vai receber multa, ponto, né? E a fiscalização eletrônica hoje, com tudo que a gente tem de tecnologia, já tem sistemas inteligentes que tu pode cercar uma área. Por exemplo, se essa rua aqui é toda proibida estacionar ou proibido parar estacionar. Tu pode fazer uma cerca eletrônica ali, com o sistema. E quem parar ali, a câmera vai fotografar e pronto, vai receber a multa. E isso faz com que todo o efetivo da guarda e da polícia possam estar... Com outras funções. Com outras funções. Fazendo segurança no comércio, nas escolas. Fazendo outras atividades que precisam também dos agentes de segurança presencialmente. E o trânsito, a fiscalização de trânsito, pode totalmente ser feita por tecnologia. Mari, já que você tocou no assunto funções, eu vou entrar numa polêmica aqui. Eita! Aliás, são duas polêmicas. A gente que convive na grande Florianópolis, né? Tanto Florianópolis, como São José, como Palhaça, a gente tem uma mazela. Principalmente entre São José e Florianópolis, que é a faixa de Gaza. Morador em situação de rua tem jeito? O que você deve fazer? O que o poder público pode fazer para... Porque tem os bons, tem os ruins, né? Sim. Eu já fiz foto etnografia na faculdade. E a gente foi entrevistar morador de situação de rua. E a gente sabe que alguns estão ali... Não por... Por que estão querendo? Não por que são vagabundos, que são bandidos, que são... Foram expulsos de casa. Por uma situação da vida deles. Entraram numa situação complicada de depressão. De autodestruição e foi morar na rua. Mas também tem os ruins. Tem. E como é que faz para ser parais? Tem os outros em risco. É muito difícil. Tem que fazer um... Florianópolis, agora o Andrei estava fazendo um teste de cadastramento, de reconhecimento facial, um aplicativo aí que tinha para a gente poder fazer tipo um censo, né? Que o Ministério da Justiça está solicitando também. Na época que eu era o subcomandante, tinha o projeto do governo federal, Crack é possível vencer. Naquela época a gente já começou um cadastramento, a guarda municipal, por conta própria, que até eu lembro que quando as outras instituições viram o nosso banco de dados, ficaram encantados. E foi a única força de segurança no Brasil, a única guarda que fez a entrevista com as pessoas em situação de rua. Porque eles vieram aqui e viram o que a gente fazia com respeito, né? Que não tinha aquela coisa de truculência, nada disso. E eu entrevistei algumas pessoas naquela época e é bem como tu falou, assim, ó. Teve um menino que eu... Até hoje eu tenho curiosidade, assim, de imaginar o que que ele fez da vida, se ele, sei lá, se continuou vivo, né? Ele fazia exagno-desc, é uma faculdade que é difícil de tu entrar, né? Que a gente sabe que a pessoa que passa no vestibular desse sempre foi dedicada a estudo, enfim. E ele foi para a festa, para a primeira festa da faculdade, no banheiro da festa ofereceram o crack para ele. Não era festa da faculdade, era uma festa lá com o pessoal universitário. E aí ofereceram e naquele dia ele gastou todo o dinheiro que ele tinha consumindo crack. E aí depois disso ele não conseguiu mais parar e ele estava na rua e aí ele chorava, assim, fazia entrevista, ele chorava dizendo assim, a única desejo que eu tenho hoje, porque era uma entrevista que a gente fazia, assim, de mais de uma hora, porque eu e voltava nas mesmas perguntas para tentar entender a pessoa, né? E ele dizia assim, olha, o meu maior sonho era ter a coragem de olhar para o meu pai de novo, porque eu não tenho essa coragem, eu tenho vergonha do meu pai. Então, são várias histórias. Eu já peguei um professor universitário num carro, porque você parou e ele estava morando num carro. Eu, como, quando eu estava como aluno estudando jornalismo, eu, como eu te falei, eu fiz essa fototilografia de um curso de uma cadeira de sociologia da comunicação, professora Patrícia. Ela dava aula na Unisul e dava aula na Estácio. E dentro dessas abordagens, é meio bizarro, né? Mas, tipo, vamos fazer. Ele falou assim, a nossa opção foi entrevistar morador de rua, né? Instituição de rua. E um desses casos, era engraçado, porque o rapaz, ele tinha sido expulso de casa num dia antes. Ele não sabia nem, ele estava bem vestido. Ele não sabia nem como é que era ser pessoa em situação de rua. É, ele estava bem vestido, assim, tipo, acabei de chegar do trabalho. Com uma malinha. Aí ele... Aí ele contou toda a história que ele tinha sido expulso de casa, que ele veio no Rio Grande do Sul, pra ficar com o irmão, aí brigou com o irmão, é por causa da mulher do irmão, expulsou o cara de casa. E ele não tem pra onde ir, não tinha dinheiro pra voltar pro Rio Grande e foi. Foi na rua. Foi na rua. Não, evidentemente, a gente perde o contato com ele, né? Mas na época de 2007, foi 2007 ou foi 2008, isso. Muito se mudou. Essa realidade continua. É, hoje eu vejo uma realidade mais violenta. Pessoas que são expulsas de casa e não tem pra onde ir. É, hoje eu vejo, assim, uma realidade de muita droga, né? A gente está com um debate forte na Câmara Municipal, vai ter esse mês uma audiência pública. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública e o vereador Jefferson Bacher pediu uma audiência pública através da comissão, nós vamos fazer, pra trazer a comunidade pra conversar sobre isso. Porque nem todos que estão ali são bandidos, uma grande parte é violento, está sob efeito de drogas, a gente tem que ver tratamento. Agora, o que a gente não pode admitir é achar normal, achar digno a pessoa ter o direito de viver na rua, de dormir na rua. E isso existe um debate muito forte dentro da Câmara também por questões políticas. Na minha visão hoje, Paula, assim, existe um grupo político que o caos interessa a eles. É interessante ter esse caos pra esse grupo político. É esse grupo que não quer, que diz que não pode ferir o direito da pessoa estar na rua, que como é que eu vou brigar com a pessoa trabalhar. Já sabemos que ela tem o direito de não trabalhar. Você que está em casa já desconfiou com quem a gente está falando, né? Ela tem o direito de não trabalhar, pensa, a gente ouviu isso. Diz assim, eu tenho o dever de trabalhar, de pagar minhas contas, de comprar minha comida. É mais fácil tu manter no cabreço pra poder ter um viés político depois. E criar o caos pra falar mal, inclusive, da própria gestão atual, que às vezes pode ser uma oposição. Então, eu vejo uma vontade muito forte dos governos em resolver, mas é uma pauta muito difícil porque existe um entrave legal federal, né? Conde existe toda uma proteção pra essas pessoas. E a gente não quer... Eu fiz uma fala muito forte na Câmara quando teve a morte daquele menino, o assassinato daquele menino no lar da alfândega. E eu falei que eles são bandidos mesmo, tem que pegar, não pode estar na rua, a gente não pode admitir uma pessoa na rua em Florianópolis com uma faca, que a hora que ele quiser ele esfaqueia uma pessoa, que é isso. Aí, qual foi o discurso da oposição? Ai, vocês estão querendo exterminar as pessoas em situação de rua. Nossa Senhora. Eu disse, olha, eu quero prender o bandido, eu quero que o bandido não estupre a senhora, não mate o seu filho. Esse não pode estar na rua de Florianópolis. E aí a Guarda Municipal está fazendo revista, mas daí não pode... Está fazendo abordagem, mas daí não pode revistar, porque daí se revistar já está ferindo direito, porque a pessoa não fez nada para a gente estar revistando. Mas antigamente não era assim. Aí eu levantei a questão da vadiária. Eu como filho de militar... Se está suspeito, para mim está na rua, já está suspeito. Eu já fui abordado pela Polícia Militar três vezes. Em São Paulo duas e aqui em Florianópolis, uma no Carnaval. Foi revistado. Hoje a Polícia não consegue revistar. Eles precisam revistar as pessoas que estão passando naquela área. Sim, para separar o que é bom e o que é ruim. Se você não revistar, aliás, foi uma revista coletiva no ônibus. Ah, então... Eu morava aqui na Serraria, na Casa da Jussamar. Eu morei na Serraria. Na Serraria. É, na Serraria. Aí eu fui para o Carnaval, cobri. Estava trabalhando, estava com câmera. Fui cobrir o Carnaval lá na Passarela. E desce todo mundo no ônibus. Fica só as mulheres. Eu achei aquele meio machismo. Tudo bem. Desce só os homens. Porque tinha denúncia de droga naquele ônibus. Porque estava vindo o desanelato. Nada contra quem mora o desanelato. Mas que tinha ali. Mas tinha suspeita. Aquela coisa, né? Tem o bom e tem o ruim. Mas não revistaram as mulheres? Então. Aí o que acontece é que a droga estivesse com a mulher. Exato. Exato. Só porque o ônibus estava lotado. Não, teve um... Esses são os homens. Vamos revistar só os homens. Mas tinha só homem policial. Às vezes, quando não tem uma feminina... Tinha, tinha feminina. Mas só revistaram os homens. Achei machismo. Eu fui chamada numa operação. Sempre nessas... Brincadeira, tá, gente? Não vou me cancelar, Carlos. Eu estava com o Andrei. A gente estava na Beira-Mar e deu prioridade no rádio da guarda com troca de tiro no T-100. E disse assim, vamos pra lá. Foi no carnaval isso? Não, era tipo no início da tarde, no dia de semana comum. Aí a gente foi. Porque no carnaval isso foi direto, né? É. Aí eu peguei... Aí paramos... Daí eles falaram que tinha que abordar um pessoal ali perto da rodoviária. E a gente já parou a viatura ali e foi abordar. E tinha uma mulher grávida. E aí ninguém tocou na mulher grávida. Mas era uma pessoa em situação de rua grávida, que estava cheia de sacola. E eu disse assim, tá, e se não for barriga de bebê, né? Se for alguma coisa que está embrulhada ali embaixo. Aí eles dizem, ah, mas a gente não vai revistar. E eu disse, não, eu vou revistar com respeito, mas eu vou revistar. Ela está no grupo que a gente tem que revistar. E aí por ser uma mulher numa situação mais vulnerável também, porque está grávida, e as pessoas dizem, ah, não, não vamos revistar. Ah, não, as mulheres a gente não revista. Geralmente eles usam as mulheres até pra isso. No caso dela não tinha nada, eu pedi pra ela, abre a bolsa, quero ver a bolsa. Aliás, nesse dia eu pensei a mesma coisa. Pô, não vão revistar as mulheres, tem algo suspeito aí. Né, então, mas enfim, a polícia também, pode ser que ela já tinha suspeitado que era um homem, alguma coisa assim, e fez a parada. Aliás, sabe o que foi a revista? Na base da guarda. Ah, foi ali. Nossa. Na parte virada pela V-Expressa. Sim, ali no estacionamento. Porque o ônibus estava vindo pela V-Expressa. Aí parou ali. E estava parando todos os ônibus. É, então eles já tinham alguma informação de que era o ônibus. Eu não sei qual era o ônibus que estavam abordando, mas eu estava aí no meu cantinho, assim, vou, estou indo trabalhar, mas enfim, faz parte. Faz parte, faz parte. Se a polícia parou, quer dizer, atende, se para numa blitz, abre o vidro, acende a luz do carro, mostra quem está dentro do carro. Então, a Sofia outro dia se emocionou que a gente parou numa blitz vindo num jantar. E eu fui, eu tomei vinho e o Estevão não. Quem estava dirigindo? Estevão. E daí ela toda feliz. Quero ver, quero ver. Você que é dele soprou, ficou verdinho. Ô Mari, o fato de... De ter sido o comandante da Guarda Municipal, o fato de ser comunicadora, o que te levou a aceitar o desafio de ser uma vereadora em Florianópolis? Bom, para ser a vontade em me candidatar a vereadora, eu não estava no comando da guarda, né? Eu fui no período ali que eu fui subcomandante, depois me afastei do governo porque teve uma perseguição política, né? Ah, venceu aquele que tu não fez campanha e tal, eles fazem essas coisas. Daí eu fui para a Assembleia Legislativa, trabalhar lá à disposição, porque existe um convênio da Prefeitura com a Lesc e fiquei lá. E lá, Paula, eu comecei a ver uma movimentação, porque geralmente os deputados são presidentes de partido, né? E eu comecei a ver uma movimentação deles buscando candidatos a vereador. E tinha muita gente sempre para... que eles eram tratados como reis, né? Tinha muita gente, assim, que estava ali para ser artista, tipo MC não sei do que, sabe? E aí eu olhava aquilo, eu chegava em casa revoltada assim, Estevam, não acredito. Como é que essas pessoas... o que eles vão fazer lá na Câmara? Eles não sabem nem o que o vereador faz. Quer dizer, estão ali só para ser famoso, né? E eu fui me irritando com aquilo. Ou ganhar dinheiro. Ou ganhar dinheiro. Né? Mas que não se ganha. Se tu é um político correto, tu não ganha dinheiro. Sim, tu não ganha. Tu trabalha para a comunidade. Tu trabalha para a comunidade, tu tem o teu salário por mês, é aquele valor e deu. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, Estevam, eu vou me candidatar, porque está absurdo. Eu vou colocar meu nome, pelo menos eu represento a gente. E aí começou, a gente fez a primeira campanha. Aí eu fui aprendendo como que funcionam os partidos políticos, como é que é todos esses bastidores da política. Eu fiz 718 votos na primeira, não me elegi. Aí veio o convite para ser a comandante e depois a secretária de segurança pública. E aí eu fui vendo a importância do espaço político. A força que tem um vereador, né? Como ele pode ajudar determinadas pautas na cidade. E eu fui me preparando para outra campanha. Daí, nesses quatro anos que teve do governo, eu fiquei os dois anos como secretária de segurança. Daí eu fui me desencantando um pouco com aqueles bastidores também. Não era aquela política que eu acreditava. Vamos citar nomes, mas na época, na realidade, porque você viu que aquele prefeito da época também não estava ajudando muito, né? Não, ele não ajudava e era muita falsidade, né? Eu fiz campanha para aquela pessoa. Eu depositei meu voto naquela pessoa. Eu falava bem, eu dizia que era um político sério. E depois eu fui vendo que não era bem assim como eu pensava. E tudo bem, né? Quem perdeu o voto foi ele. Eu continuei sendo a mesma pessoa. Sim. Então, aí eu rompi com o governo ali nos dois últimos anos. Aí falavam que eu não ia ganhar, porque eu não era mais secretária. Eu não dava mais entrevista na TV, aquela coisa toda. E aí veio a pandemia. E eu fiz a campanha toda e fui me preparando. Fui fazendo cursos para aprender como fazer uma campanha, o que eu precisava de ferramenta para ter uma campanha independente. Aí escolhi o partido que realmente tenha... Isso que eu ia perguntar. Por que um partido de direita? Eu sempre fui conservadora. Eu tive aquele período da faculdade, como muitas mulheres da minha geração, que foram, digamos assim, assediadas pelo feminismo. Como se o feminismo fosse... Ah, não. Eu quero combater a violência contra a mulher. Eu quero que as mulheres tenham respeito. Eu quero que as mulheres tenham cargos de liderança. Sejam o que elas quiserem. Só que... Mas pela competência. Pela competência. E a gente sabe que no meio... Eu, como secretária, já ouvi muita piada, muito absurdo. Realmente existe esse machismo também. Existe esse... Que a gente tem que combater. E tem muitos homens e mulheres que combatem. Só que o que se passava para a gente? Ah, não. Se tu defende isso, tu é uma feminista. Ele dizia, ah, eu sou uma feminista. E aí, na política, eu fui vendo que, opa, feminista não é isso. Feminista também defende o que eu não defendo. Eu sempre fui cristã. Sempre gostei muito do Jesus Cristo. Eu sempre fui de família. Eu sempre fui... Por tudo aquilo, pelo combate à corrupção, pelos valores morais e éticos, Que o conservador defende. E eu comecei a ver que as feministas defendiam coisas que eu não defendia. Defendiam posturas que eu achava errado. Tem aquela coisa, ah, meu corpo, minhas regras, beleza. Beleza. Só que tu tem que respeitar o ambiente que tu estás. Eu não vou trabalhar com qualquer roupa. Existe um código de vestimenta para cada... Se eu vou para a praia, eu vou de biquíni. Se eu vou para o trabalho, eu não vou de biquíni. Não é assim. Ah, não. Mas se eu estou... Eu posso estar pelada e ninguém pode. Se tu está pelada, tu vai chamar a atenção. Porque vai ser diferente de todo mundo. Começando por aí. Ninguém pode te violentar. Ninguém pode nada. Mas tu vai estar chamando a atenção e vai estar violentando também as outras pessoas que não têm obrigação de ver determinado comportamento. Porque não é o ambiente... Isso vale tanto para homem como para mulher. Tanto para homem como para mulher. Então eu comecei a ver... Aí eu comecei a me silenciar. Comecei a só defender aquilo que eu defendia. Dizendo que eu sou feminista. Aí ganhei a eleição. Aliás, como é que foi receber essa notícia de estar eleita? Nossa! A Eliza estava lá em casa. A Amorim estava com o pessoal. E eu lembro que travou o sistema do TRE. Eu estava lá no TRE quando eu conheci isso. Até me arrepiando. Daí eu ficava... Porque não vinha a voto? Não vinha a voto? Ficou parado? Ficou parado e o meu ideia já tinha dado um vereador para o PL. E o Felipe Melo estava comigo no WhatsApp. Ele disse assim, vai entrar mais um. Vai dar, Amorim? Vai dar? Eu disse assim, será que vai dar? E não sei se vai dar. É um desespero. São dois do PL na Câmara. São dois do PL. Daí eu sei que quando destravou, eu lembro a voz da Eliza gritando, está eleita! Eu vi. Aliás, eu lembro dessa cena. Porque foi no Instagram. Foi. E eu vi a cara e euforia. Eu estava lá no TRE. Eu falei assim, ai, a Mari ganhou. O Estevam me abraçou tanto, tanto, tanto assim, que depois ficou tudo doído. De tanto que ele me apertava, tu ganhou, tu ganhou. E dele olhava o computador, está eleita mesmo, está eleita mesmo. E a gente ficou muito feliz. É uma sensação, é uma emoção muito grande. Até porque foi uma campanha feita com amigos, com pouco recurso. Recurso nosso de doação de amigos. Geralmente, campanha de vereador, não vem recurso de partido. Só para o Santinho. E olha lá. O Santinho que ele faz, que às vezes não é aquele que tu quer, bonito e tal. Então, a gente bate com um dinheirinho para fazer. Aquela coisa bem, tipo, quadradinha e é que ele acabou. É. E casado, né, com o candidato que vai a prefeito também. Então, às vezes, tu quer fazer um material só teu, porque tem pessoas que... A não ser que você banque. Aí, banco, é. É por isso que eu reservei uma verba para poder eu bancar o meu material. Então, mas é muito gostoso, assim. E aí, dentro da Câmara, eu comecei a ver a importância de eu me posicionar com aquilo que são os meus valores. Qual foi a tua primeira ação? A minha primeira ação foi no caso daquela menina que não foi estuprada, que estava grávida e teve todo um processo para a questão do aborto do bebê, que já estava... Lembro. Eu sou contra o aborto, a não ser nos casos previstos em lei. Antes disso, eu tinha receio de falar, sou contra o aborto, apesar de ser contra o aborto. Aí, eu comecei a estudar mais. Eu fui ver documentários, fui ver filme, fui ler. Aí, uma professora minha da pós-graduação, que eu fiz em educação e sexualidade humana, que ela também virou para o lado não feminista, ela começou a me dar material para eu estudar e eu comecei a entrar numa crise existencial. Eu falava assim, eu chegava a chorar e dizia assim, meu Deus, como que eu pude não enxergar tudo isso? Que é uma falácia o que estão fazendo com as mulheres. O que fizeram comigo, inclusive, de eu defender algo que não tem a ver comigo. Eu não sou contra os homens, eu não sou, sabe? Eu acho que as mulheres têm que... Não tem problema a mulher querer ser dona de casa, isso eu sempre defendi. Mas existe, assim, um preconceito e um ódio de feministas, assim, com os homens, né? Com o patriarcado. E aí, ali, comecei a virar chave, eu comecei a ter mais coragem a partir do momento que eu fui estudando mais. Daí, li o livro da Campanholo, fui na Campanholo pedir desculpa para ela, porque eu julgava ela horrores. Ficamos amigas, né? E foi muito bom para mim. E eu agradeço muito ela. Não, hoje é dia 6, acho. Estava agora o prazo. Então, tá? A barriga dela está estourando, né? Então, a gente... Eu sou muito grata a Deus, assim, que foi me mostrando a verdade, foi colocando pessoas no meu caminho, que me deram a oportunidade de eu me posicionar. De forma... Dos meus valores, sem ter medo, né? Porque antes, como eu estava num grupo de mulheres, mulheres na política, combate à violência contra a mulher, meu Deus, se tu falasse que tu não era feminista até hoje, né? Quando eu falo que eu não sou feminista, as mulheres olham assim. Eu falo assim, mas eu não sou contra a mulher, eu vou defender as mulheres. Mas não sou feminista, porque a feminista defende acabar com a família, defende o aborto, defende muitas coisas. Muitas defendem drogas, muitas coisas que eu nunca defendi. Em vez de defender a liberdade, a liberdade defende a libertinagem, ponto, falei. Nossa, essa questão, assim, de achar que uma criança pode decidir se é menino ou menina, isso é um absurdo. Isso é uma violência que estão fazendo com as crianças. Inclusive, eu vou deixar pra lá, porque se eu for falar, eu vou ser cancelado. Mas, eu concordo plenamente com aquilo que você está falando. Eu acho que... E hoje já tem até pesquisas de pessoas que trocaram sexo adolescente e que hoje mostram que não querem. É isso, crianças de sete anos, seis, sete anos, não, você vai ser... Teve uma professora. Você vai ser homossexual, não, você vai ser... A criança, ela deve ser criança. A criança não está nem a formação intelectual. E o dia que eu estava conversando com a minha filha... Para ter essa sinapse. Exatamente. Não, eu sou homem, mas eu não quero ser homem. Com sete anos. Eu estava conversando com a minha filha e eu falando assim, olha que absurdo a professora. Nada contra quem seja homossexual. Eu tenho amigos homossexuais, tenho homossexual na família. Vários. Tenho pessoas incríveis. Tenho homossexual conservador. Tenho homossexual que aguarda. E eu conheço vários. Vários, 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 vários. Vários. A minha amiga que ajudou na campanha é uma mulher trans. Então, assim, respeitar a pessoa. Eu não tenho que ser obrigada a falar o que eles querem que eu fale. Acreditar o que eles querem que eu... Mas é toda a militância, né? É uma militância absurda, assim, que está acabando com a juventude. Os militontos, mas enfim. Aí a gente vê uma juventude que está com muita depressão. Como diz o amigo meu, essa juventude tem que acabar. Essa juventude tem que acabar, como diz o amigo meu. Tem que virar adulto. Tem que virar adulto, mas aí que dá. Por causa disso, eles nunca viram adultos. Ficam eternos adolescentes. Eternos, assim, colocando a culpa no Estado ou na família. Todo mundo é culpado, menos eles responsáveis pelas escolhas deles. E eu conversando com a minha filha, eu falei para ela assim, olha que absurdo a professora trazer esse tema para a sala de aula. Falar de sexo. Dela assim, ai mãe, credo que é adolescente, né? Mas tem que falar, assim, Sofia. Para uma criança de 10 anos, de 6 anos, o que eu falava contigo dela? Ai, 10 anos? Ai, não. Daí ela se ligou, porque achou que era para, já adolescente, que tem uma aula de educação sexual, né? De saber como que funciona todo o aparelho reprodutor. Tem que ser aula de ciências, aula de biologia. A aula de biologia. Mas não assim que, ah, tu tem que decidir se tu vai ser homem ou mulher. Isso aí está criando uma confusão. Teve uma amiga minha, psicóloga, que fala que hoje os jovens, a gente não tinha isso na nossa época, Paula. Eu falo com mim, mas eu imagino tu também que a gente é da mesma época. Que ninguém nos obrigava a dizer se a gente gosta, quem que tu gosta, de homem ou de mulher? Não. Não. A gente ia para festinha, paquerava, a gente não tinha a obrigação de se posicionar. Hoje essa juventude tem. E aí, como eles têm essa obrigação para não serem cancelados, eles falam que são bi. Porque daí tu gosta tanto de homem como de mulher. E aí não se, sabe? Mas é aquela vergonha de tu te posicionar. Não, eu sou hétero. Não, ah, eu acho que eu gosto de menina. E já tem que dizer o que tu és. Isso é um absurdo. É uma violência psicológica. Eu costumo dizer que se você pergunta aquilo que eu penso, assim, não te interessa. Antigamente era assim, não te interessa. Por que eu vou ter que falar uma coisa que eu não quero falar? E assim, o que me interessa a intimidade sexual da outra pessoa? Com quem que ela dorme? O que que ela faz entre quatro paredes? Para militar. É dela. Para militar em cima daquela pessoa. O que me interessa é essa pessoa ser boa no trabalho? Essa pessoa respeitar os outros nas áreas públicas? Essa pessoa respeitar as regras e as leis? Ponto. Mari, saindo de uma polêmica e voltando para a outra. A gente está notando que Florianópolis está em uma crescente, eu acho, de reurbanização dos espaços públicos. Eu queria mandar um grande abraço para o nosso querido prefeito Topaz. Ai, gente boa. Tem um carinho especial por ele. O fato de ele ser um bom gestor, na época da empresa dele, da Flex, mas se tornou um grande gestor público. E o nosso garoto é propaganda. É o cara que mais faz propaganda em Florianópolis na rede social. Não, ele está... Ele é fera. Por que todas as obras que se faz na cidade se judicializam? Por exemplo, a obra da Lagoa da Conceição. Porque tem o pessoal do contra, que é contra tudo, mas quer obrigar todo mundo a pensar igual eles, né? Que querem travar a cidade. Para mim também, como a questão da pessoa em situação de rua, que a gente nunca vai conseguir acabar. Desde a época da Bíblia tem pessoas em situação de rua, mas da forma que está hoje com a defesa da permanência dessas pessoas, é político. É o caos político que interessa alguém. A mesma coisa esse caos político de travar uma cidade. Uma obra com todas as licenças, que vai melhorar a vida das pessoas naquela região. Para mim é um crime um vereador ir lá e denunciar, dizendo que tem coisa errada. Se realmente tivesse coisa errada, todos os vereadores seriam a favor. Mas tinham todas as licenças. Um específico. É. Para encher o saco. É. Então, já vem com toda uma... Que se fala muito, né? Depois dessa última eleição, as narrativas, né? Então, ele já vem com toda essa narrativa que tudo que o prefeito faz está errado. Ah, eu tenho corrupção. E muitas vezes narrativa falsa, né? Na maioria das vezes, narrativas falsas. A gente viu um caso agora na prefeitura que o próprio prefeito, logo que ele assumiu o Topazio, e eu estou gostando muito da administração dele, tanto que quando mudou para o Topazio, eu virei base do governo. Porque eu vi sinceridade, eu vi honestidade, eu vi seriedade no trabalho dele. Então, eu faço parte de pessoas que querem isso para o serviço público. Caso eu me decepcione, é a mesma coisa. Perde o meu apoio, né? Ou se alguém se decepcionar comigo, eu espero que não, eu vou perder o apoio daquela pessoa. Então, eu vou fazer de tudo para fazer tudo certinho. Eu não quero perder o apoio das pessoas que pensam como eu. Então, eu estou gostando da administração do Topazio. Mas eu vejo assim que, olha, tem que pensar que é uma missão divina. Porque ele, um empresário, né? Que já estava com a vida pronta, não precisaria estar se envolvendo num serviço público, que é tudo tão amarrado, né? Em função de históricos, de corrupção. Hoje, o processo de licitação é muito difícil, né? Gerenciar uma cidade deve ser muito difícil, mas ele está dando um banho. Ele está enfrentando os problemas de frente, ele não esconde os problemas. Ele vai, e a população, eu acho que ela se sente parte da cidade. Porque ele diz, olha, pessoal, eu tenho esse problema para resolver, realmente vocês têm razão. Eu não consigo agora, eu consigo daqui a pouco, ou por que eu não consigo? Ou eu estava resolvendo, veio aqui, fizeram esse embargo aqui na obra, que ia resolver a vida de vocês, a culpa não é minha. Mas é, aí tem que começar a dar nome aos bois, sabe? Dizer quem que está travando. O Ministério Público Federal é o maior entrave da cidade hoje. Uma coisa, já que você tocou no assunto, tem, não tirando a lagoa, mas lá no Rio Tavares, teve aquela história da vala, que é um rio, né? Era um rio artificial. E se não tivesse limpado, tivesse chuvas. O Rio Tavares estaria cheio até agora. Exatamente. Então, assim, e pararam... E o prefeito foi lá, foi lá, falou assim, não, vamos resolver, vamos resolver. Ele foi lá junto com a Defesa Civil. A Defesa Civil, vários vereadores ali se uniram, e a gente viu, assim, que era um absurdo. E tinha sido embargado. E absurdo, né? Porque salva vidas. Sim. Salva vidas. E então... O que que esse povo tem na cabeça? Eles querem salvar só a vida do caranguejo. É bem isso. Para eles o caranguejo vale mais que vale também. Sim, claro. Não sou contra o caranguejo. Mas, você sabe que quando você começa a mexer o caranguejo foge? É igual a capivara. Você começa a mexer no terreno, a capivara foge. A capivara está um problema também. Nossa. Aqui pertinho. A capivara, jacaré. Aqui pertinho tem umas capivara que eu penso que é rato. Aí é umas capivaras de 10 do tamanho. É uma praga esses bichos. Tem que fazer uma política de controle, né? Sim. É igual o javaporco, né? Coisa que não tem em Florianópolis, mas tem muita capivara. Mas tem em Santa Catarina. Tem. Javaporco tem inteiro. E o Zanata também está com a lei lá, com a... Do jabaporco, do abate, né? Do abate do jabaporco. Do jabaporco. O jabaporco é endêmico, né? Ele é complicado para cá, mas que bicho. E ele, como ele tem aquelas presas, ele vai atacar, rebanho, ele ataca ovelha, ele ataca... Destrói tudo. Até os próprios porcos, normal, ele vai tentar, enfim. E são assim, e não tem o predador, né? Tipo, do... Só o homem. Do jacaré. Só o homem. O jacaré não vai comer javaporco. É? O jacaré tem medo do javaporco. É engraçado, né? Porque a gente está falando biologia aqui, nada a ver. Problemas da cidade. A gente tem jacaré de capibala. Aliás, jacaré. Jacaré é um bichinho interessante. Eu fui esses dias, faz um mês atrás, para corumbar, para atender um cliente. Comei esse jacaré? Não, comi pacu. Pacu? Pacu é um peixe anelar. Eu já comi jacaré. Um peixe anelar, assim, meio magninho. É, eu não troco pela nossa tainha. Não, né? Nossa, a tainha é maravilhosa. Nossa tilápia, nossa tainha, nossa truta da serra. Ah, eu não troco. Eu estava em Bonito. Eu achei um peixe tão sem graça. Desculpa você que gosta de pacu. Mas é um peixinho que é... Tem que ter muito tempero. É, bem temperado. É o peixe címulo lá de Corumbá, né? Dá muito lá no Rio Paraguai. Mas eu achei tão sem graça. Mas, enfim. E eu não vi jacaré no Pantanal. Ó, eu fui pra Bonito quando eu estava... Eu não sabia ainda que eu estava grávida. Já estava grávida, mas não tinha feito o exame ainda. E aí a gente foi jantar e a gente comeu jacaré. E eu enjoei com aquela carne. Então, jacaré... É um gosto de frango forte, né? É um gosto de frango forte, uma carne branca, assim. Mas não gostei. E sabia que o jacaré você come o rabo, né? Ah, é. Só o rabo, o resto não come. O resto faz sapato. Sapato, bolsa, né? Mari, voltando a falar. Agora, da vereância. Os seus projetos. Eu vou elencar alguns aqui que o nosso amigo Eduardo mandou. É... Eu vou começar com uma bem... Bem legal. Acho que eu sei qual é. Proibição das caixinhas de som. Aquelas coisas do demônio na praia. Que você não consegue... Eu até comentei uma vez. Eu até mandei a foto. Mandou a foto pra mim. Eu estava com uma amiga minha jornalista, com a família dela. Tinha uma caixa, uma JBL de um lado, uma JBL do outro. Um tocando funk, tocando pagode. Como é que se conversa na praia? É absurdo, assim. Eu não consigo entender por que que os vereadores estão com medo de aprovar essa lei. Eles têm medo, assim, da opinião pública de proibir algo, né? No ano passado, a gente protocolou a lei. Ela foi arquivada pela vereadora Manu, na CCJ. Porque ela defendeu que a pessoa tem que ter a liberdade dela de levar a caixa de som pra rua. E assim, tá? É a liberdade de quem não quer ouvir aquela música. Sim. Que está sendo imposta no ouvir da pessoa. A liberdade da mãe que tem a criança autista, que vai levar a criança pra praia. E não pode, né? Na temporada, mora Florianópolis, não pode ir pra praia. Então, até que ponto vai essa liberdade? Essa defesa da liberdade, né? Então, o projeto foi arquivado. Eu reapresentei esse ano. Já foi aprovado na CCJ. Ele agora tramita nas comissões, mas ele tá lento. Eu acho que ali existe um medo de levar essa polêmica. Então, eu vou dar uma dica pra você, vereador, que tá segurando essa lei. Vai pra Bombinhas. Ai. Vai pra Bombinhas. Dalneário. Experimenta botar um rádio ali, um radinho de pilha em Bombinhas, pra tu ver só o que acontece. Na hora, a população de Bombinhas se revolta e tira você da praia. Eu sempre que eu vi isso acontecer. É, e sinaliza. Tem uma placa bem grande. Proibido cachorro. Rio de Janeiro já é. Proibido cachorro. É, a produção sonora. E, gente, isso é por perturbação da paz de quem quer paz na praia. Ninguém mais pode ouvir o som do mar. Não, acabou. Então, Florianópolis realmente... E acabou as praias desertas em Florianópolis, tá? Não existe mais. Estou todas tomadas. Então, pra onde você for, tem gente. É verdade. É verdade. Então, tem esse projeto que é meu sonho. Assim, eu quero terminar esse mandato, aprovando esse projeto, né? Eu falei prefeito, prefeito. Faz um decreto. Pode contar comigo. Vou fazer mais matéria e divulgar isso. Porque ele podia fazer um decreto. Não precisava ter a lei. A lei é... O bom de ter a lei é que vai valer pra todos os governos. Vai ser lei. Mas, se eu fosse prefeita, eu já ia lá e já fazia um decreto proibido. Ó, tá proibido caixa de som. Tô paz e faz o decreto. Acaba com essas caixinhas do demônio. Lei do botão do pânico. Isso é importante pra você que tá aí na rua. Vamos lá. Vamos entender o que é essa lei do botão. Essa é pros equipamentos públicos, né? De escola, maternidade, saúde. Terem o botão do pânico no atendimento ali. Pra se acontecer de alguém chegar, por exemplo, como teve nas escolas, o ataque, ter um botão onde vai ligar direto com a guarda municipal. Que é o setor de segurança da prefeitura. Dali pode, né? Chamar as outras forças. Chamar as outras forças de segurança. Isso não teria na rua também? Como tem, por exemplo, um tótem em São José? Eu já vi esse tótem. É nesse não. Esse é pros equipamentos. Foi feito... A gente discutiu na frente parlamentar pela paz nas escolas, que eu criei, pra ver que tipo de ferramentas a gente poderia criar pra trazer mais segurança pras escolas, inclusive. Então, se cada escola tiver um botão do pânico onde... Quando a segurança... Quando aquele botão for acionado e aí ele ser... Alguns servidores daquela escola terem acesso a esse botão pra não ser uma brincadeira, né? Porque a gente sabe onde tem criança, onde tem adolescente, né? Descobre que tem um botão ali e vão ver o que dá. Mas, com essa responsabilidade, é um equipamento de segurança a mais. Vamos voltar para as polêmicas. Esse podcast tá maravilhoso. Você falou que faz parte da comissão de ética. Sim. Um fato meio grave, digamos assim, né? Envolvendo um vereador ou dois vereadores, né? Um tá... Eu acho que é o relator e o outro é o acusado, né? É. É o denunciante ou denunciado. Denunciante e denunciado. Tu consegue explicar o que que tá acontecendo? Sim. Nesse processo que tá aberto no Conselho de Ética, foi feita uma denúncia pelo ex-vereador Sargento Matos, que ele assumiu como suplente do vereador Maicon. E ele relata que no decorrer desses 30 dias que ele teve ali, ele começou a ser impedido de trabalhar, né? Que o vereador Maicon continuava dando ordem aos assessores, continuava impedindo a ponto dele pedir, ter outra sala pra trabalhar, porque ele não conseguia trabalhar nem no gabinete dele. Então, ele fez essa denúncia, relatou, isso tá lá na Câmara, tá no site, é público, né? O Maicon fez a defesa dele, o vereador Maicon, e a gente já fez as primeiras oitivas, que são a escuta das testemunhas. Só o vereador Sargento Matos arrolou testemunhas, o vereador Maicon não arrolou. Aí nós íamos ter essa semana ouvir as partes, o Sargento Matos, eu, o vereador Maicon, o vereador Maicon se afastou por depressão, pegou 15 dias de atestado, e aí a gente decidiu fazer a escuta depois que ele retornar junto com o Sargento Matos, né? Então tá parado. Tá parado agora, tem que aguardar esses 15 dias, eu espero que ele se recupere logo, né? E pra gente poder dar andamento no processo. Mas teve um outro caso também, né? Teve um outro caso. Caso de assédio? Teve. Eu fui relatora desse processo, né? Então, foi uma denúncia da vereadora Carla Aires contra o vereador Marquinhos. Ela, o vereador Marquinhos, na sessão, lá em algum momento, eles discutiram alguma coisa, ela reclamou, ele foi lá abraçar ela, dizendo, ó, deixa disso e tal. E ela não gostou daquilo e fez uma denúncia dizendo que ele assediou, que ele agarrou ela por trás, enfim. Aí foi feito o mesmo processo, né? Ela faz a denúncia, ele faz a defesa dele por escrito, cada um coloca as suas testemunhas, e a gente vai pras oitivas das testemunhas. Ele, as testemunhas dela foram duas, eu acho que eram cinco, foram duas. Aí, do vereador Marquinhos, eram mais testemunhas, mas ele deixou uma pra não ficar tão diferente do dela ali. E aí, depois, ouvindo as testemunhas, ouvindo tudo, eu entendi que ali foi só uma quebra de decoro, que tipo, tu não pode estar abraçando as pessoas e não ter o ambiente de trabalho, assim, pode ter, apertar a mão e tal, mas tem que ter o, né? Sim. Então, ele mesmo entende que passou nesse sentido, mas não teve ali uma conotação de violência sexual, de violência política de gênero. A gente que conhece o vereador Marquinhos e ouviu as testemunhas falarem que esse é o jeito dele... Ele foi fofo demais. Ele tentou dizer, ó, não vamos brigar por causa disso. Sim, aí foi abraçar ela e virou aquela... É, e eu falo isso muito tranquilamente porque as testemunhas falaram isso, as testemunhas delas, né? Entenderam que não, com todo o relato... E não houve uma conotação mais pejorativa. E não houve essa conotação de violência sexual, de crime sexual. Então, aí, o que a gente definiu que eu coloquei que a punição ali poderia ser uma divergência por escrito, da Câmara para ele. E aí foi o que os vereadores aceitaram. Mari, esse papo está maravilhoso, mas nós vamos fechar com chave de ouro. Continuando na política. Queria mandar um abraço para o Edu Silva. Ei, Edu Silva. Edu, meu querido. Edu, Edu. Edu está lá sentado na minha cadeira do diretor. Está ali, ó. Está dirigindo o nosso podcast. Antes de mais nada, falar dos nossos apoiadores, como sempre, né? O Bar da Betol, que eu sou um dos sócios. Manda abraço para os meus sócios lá. O CP Gomes, a Julieta e o Evandro. Você que não conhece o Bar da Betol, fica ali na rua Fritzmiller 50, na Pré da Saudade, em Coqueiros. 16 torneiras, comida de boteco. E essa semana vai ter um bolinho especial lá, que a Silvana está preparando lá. Então, se você que não conhece, vai lá. Betol Craft V, Bar da Fábrica, em Coqueiros. Não preciso nem dizer que eu sou suspeito para falar, tá? Eu queria de cliente a sócio. Então, é esse o detalhe. A nossa querida Unique, né? A gente está na Unique. E o nosso querido Portal da Ilha, que está há mais de 25 anos. Eu tenho o prazer de falar que nós criamos o Portal da Ilha para falar de Florianópolis, para falar da Grande Florianópolis. Então, a gente tem uma equipe que a gente publica mais de 40 notícias por dia, tudo que acontece na Grande Florianópolis até hoje. Atualmente, a gente mudou um pouco. A gente está falando um pouco mais do Estado, porque tudo reflete também na capital, né? Chapecó, Joinville, Piciúma, então a gente acaba... A capital pulsa. É, e a gente fala do que é a capital, né? E a gente acaba pulverizando as informações, isso que é importante. Inclusive, reverberando o que acontece na Câmara, na Prefeitura, nas Prefeituras. Recentemente, a gente entrevistou, inclusive, o prefeito de São José, o Orvino. Ai, que legal. E, fortualmente, eu quero convidar o Topázio para vir, para a gente bater no barco. Ah, chama. Para mim, seria bem legal. O Topázio, ele tem muita história. Ele é, cara, não só na... Agora, era como político, né? Tomou-se um político. Não, ele vem fulmãs, assim, no Brasil. Eu fui num curso de vereadores em Brasília. É isso que eu vou perguntar agora. O pessoal chegava lá e dizia assim, tu conhece o Topázio? Cara, eu sigo o Topázio, olha aqui. Meu Deus, eu me inspiro nele. A minha família em São Paulo segue o prefeito, dá risada com o que ele faz. Todo mundo adora o Topázio. E o jeito de manezir dele falar é muito engraçado. E ele é assim, na rede social e fora da rede social. Sim, fora. E a mulher dele também, gente boa, caralho. A mulher dele é uma querida. Eu estava com ela ontem, né? A gente foi fazer... Eu consegui uma doação de absorvente higiênico. Ela é professora, se não me engano, né? Ela é formada em administração. Ela trabalhou no banco. E ela tem um talento incrível, assim, para fotografia também. Então, é uma mulher incrível. Agora, se é professora, eu não sei. Eu conversei com ela na ocasião que a gente foi conhecer. Acho que eu estava junto na Fortaleza de Ratones Grande. Nesse eu não fui. Então, não foi? Não, nesse eu não fui. A UIFAM foi fazer a apresentação. Aí eu sentei na mesa com ela. Estava eu, dela, e Rodrigues. Estava ela e estava a filha do Topázio, né? A filha dela. E a gente estava batendo um papo. Ah, o que você faz? Ah, eu sou dono do Portal da Ilha. Ah, eu sou esposa do Topázio. Nossa, que legal. É um prazer. É, o PL é muito legal. Muito massa. Bom, vamos, para finalizar com chave de ouro. Vice-presidente do PL Florianópolis, PL Mulher Florianópolis. E, recentemente, você esteve, quer dizer, recentemente, esse ano, você esteve em Brasília. E você teve um contato muito grande com a Michele Bolsonaro. Como é que foi essa aproximação? Eu sei que a Campagnolo também estava, a deputada federal, a Detone, também estava. Como é que foi essa aproximação com a Michele? E o fato de ela ter sido convidada para estar em Florianópolis. Como é que foi isso? E como é que é a Michele? Fala para a gente. Ai, gente, ela é uma pessoa incrível. Sabe, assim, tudo que ela mostra ser na rede social, isso que eu acho bacana, desses novos políticos, né? Ela é, na realidade, no dia a dia. A gente chegou lá, pediu uma audiência com ela, né? Ai, eu fui com a secretária Vânia. A gente chegou na sala e a gente disse assim, ah, vai ser coisa rápida, né? Mas eles tinham cuidado só assim, não podia a gente estar com o nosso celular, fotografando e tal. Depois eles tiram foto, eles fazem tudo até por uma segurança deles, né? E ela ficou mais de uma hora conversando com a gente. Sobretudo, perguntava por que eu quis entrar na política, o que a outra faz. E contava as histórias dela. A gente fazia perguntas para ela, assim, da vida dela, porque é curiosidade nossa, né? E aí, na hora que eu estava na mesa conversando com ela, abre a porta, era atrás, assim, daí alguém abre a porta e ela fala assim, já vou a morda, assim, ai, é teu marido. Aí eu olhei assim, ai, a gente quer tirar foto com teu marido. Aqui todo mundo ama teu marido. E daí ele começou a rir, aquele jeito dela, ai, vamos lá tirar foto com ele, então. Aí ela levou a gente na sala dele. O marido é o presidente, tá? É o presidente. Daí eu brinquei com ela, assim, nossa, eu falei, eu comprei os produtos lá do Augustin, que é o maquiador dela, para fazer a limpeza de pele que a senhora fez no Bolsonaro. Aí ele olhou para mim e começou a rir, meu Deus, eu estou pagando um mico para esse negócio. Aí foi muito legal, assim. Daí a gente conversou, definiu mais ou menos a data que seria interessante ela estar em Floripa. E ela veio. Vocês foram lá para fazer um convite a ela? Fazer o convite para ela vir a Florianópolis, porque ela estava fazendo essas caravanas, né? Aí o PL ficou encarregado da organização, definindo ali a data com ela, a gente começou a organizar. E eu fiquei muito feliz que naquele dia que ela veio também me colocaram para representar as vereadoras de Florianópolis, né? E foi muito legal, assim. Ela é uma pessoa iluminada. A seu ver, você acha que a Michelle tem a possibilidade de ser uma candidata futura ao governo federal? Ela tem a possibilidade de ser o que ela quiser, porque aquela mulher é um fenômeno. Onde ela vai, tanto ela como o Bolsonaro, né? Ela tem um carisma, ela tem uma responsabilidade. Onde chega a rebanho, né? E a responsabilidade dela com a coisa pública, com os que mais precisam mesmo, né? Essa mulher, ela é fantástica. Então, ela tem condições de ser o que ela quiser. Porque apoio ela tem, do Brasil todo, né? E ele também. Então, é só a gente tentar arrumar o país, né? Que agora está com... Está difícil, está difícil, PIB caiu. Mas a gente está incomodando. Tem que incomodar. A gente tem deputados... É como o jornalismo tem que ser imparcial, tá, gente? Eu sou imparcial. Eu não, eu sou do PL. Eu sou imparcial aqui, mas o podcast também eu falo o que eu quiser. Então, o PL tem que estar com um grupo de deputados federais, senadores, o Brasil, assim, o pessoal conservador, né? Tem que estar despontando muita liderança. Jovem, muita liderança conservadora e muita liderança responsável. Então, isso eu acho que a gente ainda vai dar uma reviravolta aí. Bom, Mari, primeiramente, né? Muito obrigado por essa mais de uma hora conversando. Eu acho importante uma vereadora falar para a audiência de Florianópolis, até fora de Florianópolis, né? Porque tu virou conhecida no Brasil todo, né? Que chique, né? Ficou bem massa. É. E teve, sabe qual foi a última polêmica, né? Que me deixou conhecida nacionalmente. Qual? Além do Batman. Então, peraí, peraí, para terminar. Eu achei que tu ia fazer. Não, peraí, peraí. Não, vamos terminar agora. Nossa, eu passei o mês nacional. Eu conheci o Batman. Eu conheci o Batman. Ele já deu algumas vezes entrevista aqui na TV. E o homem por trás do Batman, ele é uma pessoa muito, mas muito solista. Sim. Ele faz por merecer aquilo que ele faz, né? Ele ajuda mesmo as crianças com câncer, com dificuldade no hospital infantil, no CEPOM, Então, você que falou mal, porque a Mari criou uma lei do dia do Batman... Tá lá parada, né? Eles têm medo de tocar essa lei também, do dia do Batman. Dia do Batman não é por causa do personagem Batman. Alô, Warner, não tem nada a ver, mas se quiser ajudar, pode ajudar, tá? A lei do Batman não é por causa do Batman, o personagem Batman da DC. O personagem Batman é o homem que veste a roupa do Batman para ajudar as crianças em Florianópolis. Exatamente. E ele pega o carro dele, ele é aposentado, ele não precisa fazer aquele corre que ele faz. Tem a turma do Batman também. Tem a turma, tem lá. A gente entrevistou, nós entrevistamos uma ação que eles fizeram. Inclusive, lá na beira-mar, na praça, lá na beira-mar, veio com a ideia a céu. A ideia foi da ideia e nós entrevistamos. Tá lá no YouTube do Portal do Brasil, eles assistiram. Não, não, o projeto tá parado, mas daí o que eu fiz? Eu coloquei tanto o Batman, o Batman Floripa, como a turma do Batman, eles vão receber honrarias na Câmara. Com certeza. Ano que vem eu quero estar com eles, tudo vestido de Batman lá, recebendo medalha, porque eles merecem. Eles merecem todos os voluntariados. O trabalho que eles fazem é muito importante. Eu já levei para a Câmara em Tribuna Livre, em sessão especial, a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Agora a gente tá fazendo para um outro grupo de voluntários. Então, já teve a Associação Cléa Beduski, que também é um grupo de voluntários que ajuda famílias que estão tratando pessoas com câncer. Já dei homenagem e honrarias para elas também. Então, aí, até na TV, quando eu dei entrevista em redes nacionais, eu disse assim, mas por que não criou, então, o Dia do Voluntariado? Eu disse assim, daí não ia chamar a atenção nem. Vocês estavam me chamando aqui para falar do serviço voluntário que eles fazem. Vocês não iam saber que existe o Batman fazendo voluntário. Porque falar uma coisa, o Dia do Voluntário, tá. Isso aí é mais do mês que todo mundo fala. Agora, criar um personagem, chamar um personagem, uma personagem para representar tudo isso aqui em Florianópolis, não, foram perturbar ele em rede social. Eu vi gente xingando. Ah, nada a ver, né? Para quê, velho? É a pessoa que não faz um voluntariado. É, vai lá e vai assim, ai, não, eu não tenho agenda AVA. Ó, me pouca. Mas foi legal que em todo lugar que eu dei entrevista, as pessoas, ah, era isso, pô, então é legal. É, é legal. Claro que é. Senão não estaria sido falado. Exatamente. Bom, com as vozes do meu bandite de fundo, com as vozes não, com latido. Mari, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que é importante, como eu disse, né? É importante a gente ter esse... E todo ano eu vou querer conversar contigo. Ah, eu quero também. Eu sempre tenho notícia, tenho uma polêmica, tenho uma discussão na cidade. Tem um bafão. Tem um bafão. Então, para terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo no podcast, no programa Talks. Nós estamos no Brasil todo, como eu te disse, mas focado aqui para o povo de Florianópolis, eu acho que é importante uma mensagem da vereadora Mariana Matos. Bom, obrigada, Paulo, né? Toda a equipe aí da Unique TV, pelo espaço sempre, o carinho sempre, né? Esse respeito. A gente começa a conversar e o tempo a gente nem percebe, né? Mas a mensagem que eu queria deixar para todas as pessoas, que para mim esse ano foi o maior aprendizado que eu tive, é sempre se permitir ver todos os lados de uma situação. Nunca vai numa onda, nunca vai numa situação. A gente tem várias situações hoje acontecendo no mundo, a questão da guerra. Vá ver os dois lados da história. Vá sempre tentar compreender o outro lado, né? Porque é isso que as pessoas tentam esconder da gente. As pessoas que muitas vezes estão no poder tentam mostrar sempre um lado só. Então, o maior aprendizado para mim é isso, a gente sempre se colocar no lugar do outro, tentar entender. Se, ah, se saiu algum projeto de lei polêmico, vai verificar o que é aquilo ali, o porquê daquilo. Eu tenho certeza que isso vai ampliar muito a forma da gente ver o mundo e a forma da gente se posicionar no mundo. Então, eu desejo, assim, para esse ano que... Claro, a gente sempre vai desejar que não tenha guerras, né? O que aconteceu lá em Israel foi um absurdo. E na Ucrânia também, que ainda está tendo guerra. Na Ucrânia também está tendo guerra. Ninguém se fala mais, mas está rolando. É, parece que normatizou, né? E as pessoas, às vezes, falam de uma forma tão banal, gente, assim, então, vamos ter mais empatia, vamos rezar mais, vamos nos unir mais, porque é bom, né? Se eu vou fazer algo, vai ferir alguém, então não faz. Vou falar algo, vou machucar alguém, não faz, porque tu vai ter as consequências daquilo também. Se não quer fazer porque não respeita o outro, só não faz para ti não sofrer as consequências, então. Mas eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Legal, com essas palavras, só desejo um Feliz Natal, um bom Ano Novo, que 2024, que é um ano par, né? Eu acho importante, que eu não aguento mais esse ano ímpar. Eu tenho esse negócio de um par e ímpar. Porque eu nasci em dia de ano par, então eu gosto dos anos pares. São os melhores, eu também nasci. Eu acho, né? E nós também, quase que a gente nasceu no mesmo mês, né? 15 de setembro. É, eu sou de 16 de outubro, um mês depois, né? Depois da Sofia faz 15 de outubro. É, faz junto comigo. Bom, pessoal, muito obrigado a você que assistiu o nosso programa. Mari, muito obrigado. Edu, muito obrigado pela... Pelo apoio? Pela pauta, foi muito importante, porque não dá para lembrar de tudo, né? Então, Edu, foi sempre... Estou à disposição de ti também. Mari, como sempre, com a disposição. E é isso aí. 2024 merece muitas novidades aqui na Unique TV. Merece muita sua audiência. Muito obrigado e até mais. Até.